Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Manu Galdêncio. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu levo nas minhas bolsas. Porque quem me acompanha aqui nos vlogs sabe que minha rotina é bem corrida. E aí eu levo duas bolsas. Em uma das bolsas eu deixo só mais as coisas da academia. E na outra bolsa, coisas que eu levo pro plantão. Essa bolsa aqui, ó... É a bolsa que eu levo pra academia. Com as coisas só mais da academia mesmo. Ela é bem grande. Cabe bastante coisa. E nessa outra menorzinha, eu levo as coisas do hospital. Eu não gosto muito de levar uma bolsa muito grande pros hospitais. Por isso que eu procurei essa mochila menorzinha. E eu achei o tamanho dela perfeito. Porque ela é super pequenininha e cabe tudo que eu preciso. Então, essas duas bolsas, elas estão sempre comigo. Sempre no meu carro. Porque normalmente eu saio de manhã e só volto à noite pra casa. E aí tem tudo que eu vou precisar pro meu dia inteiro. Tá. Essa é a bolsa que eu levo pra academia. Ela tem essa correia menorzinha. E tem uma correia maior. Pra segurar. Eu gosto muito dela porque ela é grande e bem espaçosa. Tá. Então eu vou mostrar todos os itens aqui pra vocês. Primeira coisa que eu levo é essa escova. Que é muito útil pra mim no meu dia. Principalmente no pós-treino. Também tem essa bolsinha térmica pequenininha. Que normalmente eu coloco só comida. Sempre deixo alguma barrinha dentro dela. E potinhos com suplementos. Ou com alguma fruta. Essa é a barrinha que eu mais como. É a isocrispe. Nesses potinhos. Normalmente eu coloco uma ou duas doses de whey. Pra tomar com água ou misturar com alguma fruta. Normalmente eu como misturado com banana amassada. Sempre deixo também um talher. Como vocês estão vendo. Já tem aí um talher, um garfo. E é isso. Essa daí é a minha bolsinha térmica. Outro item que não pode faltar na minha bolsa é pré-treino. Pra aqueles dias que eu tô bem cansada. Sem vontade nenhuma de treinar. Me estimula bastante. Essa é a minha shakeira. Pra misturar o suplemento. Também levo um desodorante. Às vezes eu coloco também sabonete, toalha. Porque como eu já vou direto pra outro lugar. Aí normalmente eu levo esses itens. Essa é a minha bolsinha. Minha necessaire. Com alguns produtos de maquiagem. Tem pó, base, blush. Tem também o meu body splash. Da Victoria Secrets. Que ele é super cheiroso. É uma laçãozinha pra corpo. Que não é muito forte como perfume. Ideal pra treino. E é isso. Nesse espaço maior. Eu guardo todos esses itens que eu mostrei pra vocês. Ela é bem espaçosa. Nesse bolsinho da frente. Eu coloco minha garrafinha. Minha garrafa térmica. Porque eu também tenho que controlar quando é de água. Então eu tomo bastante água. Nesse bolsinho da lateral. Eu geralmente coloco alguma máscara reserva. E coloco coisas pra prender o cabelo. Aí não podia faltar o meu fone. Que eu não vivo sem. Por fim. E não menos importante. Meu álcool em gel. Que toda bolsa minha. Eu sempre deixo um. E agora eu vou mostrar pra vocês. O que eu levo na bolsa. Dos hospitais. Dos plantões que eu normalmente acompanho. Então como eu já falei. Ela é pequenininha. Mas é super espaçosa. E cabe tudo o que eu preciso. Ela tem esse bolso na frente. E esse outro bolso maior. O primeiro item. É essa prancheta. Que é super útil pra mim. Pra poder evoluir os pacientes. Colocar o exame físico. O que eu fiz. Como é que o paciente tá. Então é super necessário. O outro item. É o meu estetoscópio. Esse é o Litman Classic 3. Na cor preta. Que eu já gravei até outro vídeo aqui no canal. Mostrando mais detalhadamente. Os meus materiais da faculdade de medicina. Eu levo também essa bolsinha. Com alguns remédios. Que me salvam muito. Remédio de cólica. Dua de cabeça. Antialérgico. O meu esfigma. Que é o aparelho que. A gente verifica a pressão. Esse meu aí. É o da Bic. É muito bom. Gosto muito dele. E já veio com essa bolsinha. Tem também. O meu hidratante. Que eu uso muito pra passar nas mãos. Porque normalmente o pó da luva. Deixa as mãos bem ressacadas. Um termômetro. E o meu oxímetro. Que ele dá a saturação. Ou seja. O quanto de oxigênio tem no sangue. Eu coloco ele no dedo. No caso da minha saturação deu 99. E a minha frequência cardíaca deu 71. Então tá normal. Máscaras. E é isso. Esse é o espaço dela por dentro. No bolsinho da frente. Eu normalmente levo esse caderninho. Pra anotar. Alguma coisa que eu não sei. Que eu preciso estudar. Que eu preciso pesquisar. Algum caso mais interessante. E é super útil pra mim. Esse estojo. Que eu coloco geralmente. Duas canetas. E dois marcatextos. Pra caso eu vá anotar alguma coisa. E por fim. Meu álcool em gel. Que sempre tem nas minhas bolsas. E esse é o espaço. Do bolsinho da frente. Então é isso amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu já gravei outro vídeo aqui. Mostrando meus materiais de faculdade de medicina. Então se você não assistiu ainda. Vale super a pena. Porque lá. Eu falo. Eu mostro todos os meus materiais. Mostro o preço de cada coisa. Enfim. Tá bem legal. Vou deixar em algum lugar aqui. E se você gostou. Já deixa o like. Se inscreve no meu canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder nada por aqui. E me segue lá no Instagram. Manu Galdense Underline. Vou deixar aqui também. Na descrição do vídeo. E é muito importante pra mim. Também o feedback de vocês. Deixem aqui nos comentários. O tipo de vídeo que vocês mais gostam de ver por aqui. Tô sempre também gravando vlogs. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.